Questão 34, aí tá assim, os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Aí o texto tá assim, né, ó, leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro, vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Aí tá a fotinho, né, de uma criança. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. O objetivo desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... A. As crianças frequentarem as escolas regularmente. Não necessariamente tá falando de frequentar a escola aqui, né, tá falando de leitura, então não é... A. B. A formação leitora começar na infância. Essa sim, né, o principal objetivo, né, é incentivar ela a ler, a criança, pra começar a formação dela na leitura. Então, faz sentido a letra B. C. A alfabetização acontecer na idade certa? C. A leitura ter o seu mercado consumidor ampliado, não é isso que o texto mostra. Apesar, né, de ser uma propaganda assim, mostrar livro, não é esse o foco. E é as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Não tem nenhuma escola aqui na foto, então não é. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL